O trecho interditado vai da Avenida Goiás Norte, bem no começo da Marginal Botafogo, até o viaduto que está sendo construído. A Prefeitura está fazendo a concretagem do lado direito da ponte e o trabalho deve durar o dia inteiro. A orientação é que o motorista evite passar pela Marginal Botafogo. Quem vem no sentido setor norte ferroviário centro, deverá seguir pela Avenida Goiás, até retornar à circulação normal pela Avenida Independência. Para quem vem no sentido sul-norte, na Marginal Botafogo, vai entrar na alça de acesso da Avenida Independência, seguindo pela 6ª Avenida até a Rua 227. Depois, vai cruzar a Independência e seguir pela Avenida Engenheiro Fué de Rasse. Só que nesse sentido, é preciso ter paciência. No horário de pico, a situação para quem pega a Marginal é ainda mais complicada, principalmente quem vem do sentido Jardim Goiás para a rodoviária de Goiânia. Porque essa parte aqui está interditada e nem precisava estar interditada. Mas por que isso está acontecendo? Por causa desse limitador de altura, que tem aí o limite de 4 metros. Segundo o pessoal da obra, esse limitador já foi colocado aqui 6 vezes. O problema é que muitos caminhoneiros teimam em passar por aqui e acabam derrubando a estrutura, que como eu disse, já foi colocada aqui no mesmo lugar 6 vezes. E se o caminhão derruba essa estrutura de 4 metros, automaticamente ele também vai atingir a estrutura lá atrás que está sendo construída. Então, para evitar todo esse problema, o pessoal da obra, os engenheiros, decidiram então bloquear de vez o trânsito aqui nesse sentido. Ou seja, quem vem de lá, agora tem que subir aqui para pegar a Marginal em um outro lado. A obra da construção do viaduto começou em julho do ano passado e só deve ser concluída em dezembro desse ano. É uma ponte que terá 53 metros de comprimento e por 26 metros de largura, dividida em duas pistas de 13 metros cada uma, com a sua passagem de segurança, passagem de pedestre. Terminando a estrutura dessa ponte, nós iremos fazer o encabeçamento dela, que seria um encontro da Leste-Oeste nos dois sentidos. E com isso, essa obra estará totalmente liberada e entregue ao trânsito até o final desse ano, ou seja, lá pelo dia 20 de dezembro.